Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo vamos falar de Felipe Amorim, ele acabou se pronunciando lá no seu Instagram logo após um vídeo seu, num show na cidade de Quixadá, no Ceará, viralizar nas redes sociais. Vem ter deste caso, mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo e canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é rapaziada, como vocês sabem, ontem eu trouxe aqui no canal um vídeo de Felipe Amorim onde ele desabafou em um show que ele fez na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. O que acontece é que com esse desabafo dele, algumas pessoas não gostaram muito bem, ficaram criticando, falando que não precisava dos palavrões. Enfim, caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar um trecho dele aqui para vocês para posteriormente eu mostrar o pronunciamento de Felipe Amorim que ele fez hoje pela manhã. Vejam. A pessoa está com o dedo na cara da gente e fala Você não consegue E a gente consegue, pô Hoje eu estou com 5 milhões de ouvintes no Spotify Tem pau no... Que diz que não, eu não ia chegar e está com 3 mil e pouco E aí tu vai desacreditar a atenção de direito, de psicologia Mano, é do mar... Arrombado Pode mandar tomar no... A gente... O show é o mesmo, porra Para vocês, para quem for Pode ser periferia lá do Maranhão Pode ser feria lá do Ceará, da Messejana Que tome no... Nosso sonho em primeiro lugar Pois é rapaziada, como vocês viram Foi esse vídeo aí que viralizou nas redes sociais dele desabafando Na minha concepção, falando aqui diretamente para vocês Eu não vi nada demais no vídeo Acho que o que acontece, o que pegou mal Foi a questão dos palavrões que ele soltou Mas eu acho que o cara estava naquele momento ali Pô velho, muitas das vezes você batalha pra caramba Para chegar ao sucesso Você trabalha duro mesmo As pessoas não te apoiam Eu sei muito bem como é isso Que no início ninguém te apoia em nada Aí você chega no sucesso, cara Muitas vezes você pôr velho Onde eu cheguei, você dá aquela vontade de desabafar E aí o cara vai lá e vai falar essas coisas mesmo O que acontece que pegou mal, como eu falei Foi a questão do palavrão Mas a questão do desabafo, eu acho E eu na minha concepção, tá gente Ninguém é obrigado a concordar comigo Mas eu acho que ele fez certo Ali eu não vi nada de errado Até porque ele não estava Como ele vai falar nesse pronunciamento Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ele não estava xingando ninguém Ele só estava se pronunciando ali Se pronunciando, só estava desabafando Desabafo tipo daqueles mesmo Que você Pô velho, eu surtei agora Agora eu quero desabafar mesmo pra todo mundo E aí eu acho que o cara Na minha concepção Reforçando, eu acho que ele fez certo Enfim, agora eu vou mostrar o pronunciamento dele aqui pra vocês Fala galera, bom dia Passando aqui pra explicar um pouquinho da situação de Quixadá Primeiramente eu queria pedir desculpa A todas as pessoas que estavam lá Contratantes A cidade Queria deixar bem claro que em nenhum momento eu quis Atingir a cidade Atingir alguém Eu só não soube me expressar Eu quis falar de sonhos Eu quis falar sobre motivação Sobre a questão de acreditar em si E quem eu mandei ir tomar naquele lugar Não foi a cidade Não foi as pessoas Eu estava falando É porque as pessoas cortam os vídeos Mas eu estava falando em relação às pessoas Que não acreditam em você Que não acreditam que você é capaz E que você devia mandar essas pessoas ir tomar naquele canto Meu erro foi ter usado muito palavrão Muito xingamento Eu bebi demais Eu fazia dois dias que eu não dormia direito Só dormindo em voo Estrada Duas horinhas e tal Então um pouquinho do que eu bebi Se tornou aquilo Aquilo não foi indireta pra ninguém Aquilo não foi Aquilo foi apenas um desabafo Eu estava feliz Com tudo que está acontecendo com a gente aqui E acabei falando aquilo Porque muita gente desacreditou Muita gente não botou fé Que a gente era capaz de chegar onde a gente chegou Em relação ao Lucas Anão Que ele Que ele mandou a galinha choca aí Tomar naquele canto Aquilo ali Faz parte Da brincadeira dele Quando ele vai no meu show Ele pega o microfone Ele Rebanho de corno Eu quero que vocês vão tudo Tomar naquele lugar Eu estou pegando É a mãe de vocês Faz parte do Do personagem dele Entendeu? Ele Estourou na internet com vídeos dessa forma Em nenhum momento eu mandei ele falar aquilo Então As pessoas usam isso Dizendo que eu usei uma criança pra fazer isso Sendo que ele faz isso Todo show que vai Meu Ele brinca com as pessoas Ele fala Daquela forma Então Em relação Em relação também A isso Desculpa Por mim Por ele Não era pra ter acontecido Mas não foi uma coisa que foi feita na maldade Ele não sabe nem o que é A galinha choca Ele é uma criança Ele não tem noção do que ele tava falando Em relação ao ter falado De quanto eu ganho Em nenhum momento eu quis ostentar Eu quis me gabar Muito pelo contrário Eu quis motivar a galera Porque eu venho de baixo Eu trabalhei muito São oito anos na música Comecei compondo Pra chegar hoje E me tornar artista E eu queria muito pedir desculpa A Kixadá Realmente Eu errei Realmente a gente errou Eu quero muito que dê certo Eu quero muito que aconteça Que o projeto ainda continue caminhando Eu quero voltar em Kixadá E fazer as coisas darem certo De outra forma Realmente fazer a entrega 100% Do nosso show Sem falar Sem esse momento chato Que eu me perdi falando Então Desculpa Espero que me desculpe Espero que entenda meu lado Realmente eu errei Pois é rapaziada Como vocês viram aí O pronunciamento de Felipe Amorim Ele falando Praticamente Justamente aquilo que eu falei Que ele tava naquele momento ali O que pegou mal Foi a questão dos palavrões Mas porra Eu Pra mim Que sou baiano Esses palavrões aí Tipo quase que do nada Porque Você é doido Nossa que é da Bahia Ele só mandou A questão ali Eu acho que foi Só mandar as pessoas Ah tomar no Hum Essas paradas Mas nós que da Bahia Xinga Mas ah desgar Essas paradas assim Mas enfim rapaziada É muito Muito complicada Essa situação de Felipe Amorim Ele fez certo E vir ao público Fazer o pronunciamento Falar que ele errou Até porque Se ele acha mesmo Que ele errou Ou fez assessoria Ou foi empresário Que mandaram ele vir aí Falar E fez o certo Até porque também O cara é ser humano E nós que somos ser humanos Vamos errar sempre Eu acho que Na verdade Errar faz parte Que o ruim mesmo É você continuar No erro Como vocês sabem Felipe Amorim É recém contratado Da produtora Vibe Edição de Avião Ele se juntou Com Zé Vaqueiro Natan Zé Cantor E vários outros cantores Mas enfim rapaziada O que é que vocês acham Desse pronunciamento De Felipe Amorim Vocês acham que ele errou Naquele show ali Desabafado Vocês acham que ele não errou Qual a sua opinião mesmo Diante do caso Deixe que mais comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Para vocês Falando sobre Felipe Amorim Já já Eu vou trazer outros vídeos Para vocês aí Porque esses dias Eu estou desmotivado Para caramba Para trazer vídeo Aqui no canal Mas enfim Acho que isso faz parte Do ser humano Mas assim Eu vou voltar de novo Com minhas frequências De vídeo Bom gente Muito obrigado Se vocês assistem até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Não se esqueça de assistir Os vídeozinhos Que estão aparecendo aqui Tamo junto rapaziada Tchau